Em março, celebramos o Dia da Mulher, no dia 8, e é um mês que a gente fala muito, né, desses assuntos e temas da vida feminina. E hoje no Vida Sem Filtro, vamos falar da importância da mulher no lar. Mãe, mulher e chefe de família. Muitas dessas mulheres, às vezes, não se sentem valorizadas, né, mas estão no seu melhor momento, né, estão perto dos filhos, estão formando boas pessoas, com bom caráter, e isso é muito importante. Essa mulher também precisa se sentir valorizada. E, claro, a gente vai falar do papel da mulher na sociedade atual, né. E sobre esse tema, eu converso com as psicólogas Nery Mariussi e Adriana Montini. Você querendo participar aqui com a gente, vai enviando as suas mensagens pelo nosso WhatsApp. 991-22-2899 e a gente já vai começar o Vida Sem Filtro de hoje. O lar tem suma importância na vida humana, né, pois é o berço de costumes, hábitos, caráter, crenças e morais de cada ser humano. E hoje no nosso tema do Vida Sem Filtro, será com foco na importância da mulher no lar. E comigo nesse bate-papo as psicólogas Nery Mariussi. Nery, bom dia, bem-vinda. Olá, bom dia, Elis, bom dia a todos os telespectadores. Que bom vir e ainda mais nesse mês, né, pensando aí o mês das mulheres. Um mês tão especial para a gente refletir sobre a nossa importância. Isso aí. Também com a gente nesse bate-papo, Adri Montini, maravilhosa. Bom dia, bem-vinda, Adri. Bom dia, Elis, tudo bem? Bom dia, todo mundo está em casa. Prazer em estar aqui de novo. E a Adri é sempre muito sincera, viu, com o que ela pensa, eu sempre falo aqui. Ela não tem papas na língua, né, Adri? A gente tem que ser realista, né? Eu acho assim, a gente tem que lidar com a autenticidade que a gente lida com a vida da gente, com tudo no mundo. Porque senão você fica muito incongruente com a tua postura pelo mundo, com a tua postura com o que você fala, com o que você prega e com o que você se põe. Nessa nossa nova sociedade, eu falo assim, tem N opções. Escolha a sua, viva a sua e seja concruente com a sua fala e com o seu comportamento. Adri, vamos começar por aí. O que define esse papel da mulher? A gente sabe que homens e mulheres tiveram papéis bem definidos e isso já mudou, né, nas últimas décadas. Hoje a mulher tem um outro papel social. Mas o que define esse papel? O que define a mulher hoje em dia, eu falo assim, nós tivemos nossas grandes conquistas de voto, de estudar, de tudo. Mas a gente tem que ter uma visão assim, Liz, que está tudo bem se, de repente, eu criei uma grande carreira como empresária, como psicóloga, médica, advogada e tudo. E está tudo bem se um dia eu falo assim, eu estou satisfeita nessa parte e voltar para minhas panelas, voltar para minha casa, cuidar do meu jardim, cuidar dos meus cachorros, gatos, periquito, papagaio. E assim, dar uma educação para os meus filhos com valores e preceitos que eu acredito que eu fui estruturada naquilo. Porque eu acho que a grande perda da mulher hoje em dia é ela olhar assim, que ela tem que, sabe, ser braço forte, ser... Não estou desmerecendo quem é, que eu também estou nos dois lados. Eu também sou mulher, empresária, sou psicóloga, mas eu também adoro uma panela, também adoro uma jardinagem, eu também tenho gatos. Então, seja congruente na sua vida, se aquilo está bom, está feliz para você, tudo bem. Mas se está uma falta, uma busca de alguma coisa, busque o teu feminino, busque se orientar, busque olhar para você e falar assim, eu não preciso ser forte o tempo todo, eu tenho e eu posso chorar. E isso até é validado por uma sociedade, né, Liz? Porque fala assim, ai, você virou homenzinho, não chora. Não, ensinei meus filhos. Não, você tem emoção, você tem sentimento, valide isso na hora que você estiver triste, é assim, na hora que você estiver com raiva, é assim. Na hora que você estiver com medo, é assim. Valide isso dentro de você, você não se faz uma pessoa menor quanto isso. E eu acho que são esses valores que a gente coloca para os nossos filhos, coloca para a nossa família, coloca para as pessoas que estão em torno da gente. Esse eu ser mulher, esse eu ser... Tomar posse do meu feminino, do lado mais lindo que nós temos, do lado mais sensível que nós temos, que isso engrandece muito. A gente tem olhos de amor, a gente tem olhos de delicadeza, a gente tem um olhar diferente sobre as coisas do mundo. Muito bem. Nery, essas expectativas em relação ao papel da mulher, elas nos atrapalham, assim? Às vezes fazem com que a gente não se sinta bem quando está em casa, cuidando da nossa família, porque a sociedade já espera da gente um outro papel. Tudo que é cobrança não é positivo. O excesso dessa cobrança não é positivo. E quando essa cobrança é a autocobrança, sou eu que estou me cobrando... Eu sempre cito um exemplo assim, é como se fosse... Ah, tem um chefe chato. Mas o chefe chato, de vez em quando, você está longe dele e você fica à vontade. O grande problema é quando é você que está fazendo essa autocobrança. É como se esse chefe chato estivesse o tempo todo do seu lado, apontando para o seu rosto e falando, você tem que dar conta, não é? E, muitas vezes, é isso que acontece com a mulher. Então, assim, existe sim essa expectativa, porque o que acontece? A mulher saiu de casa, não é? Em função de toda essa sociedade, muitas vezes a mulher, sendo ela a provedora da casa, muitas vezes ela tendo que manter filhos sozinha, ela teve que ir para a rua, ela teve que realmente se desenvolver. Isso foi algo muito bacana que a mulher conquistou, esse espaço. Só que o grande problema é o excesso. O grande problema é que muitas mulheres não estão conseguindo colocar o limite no quanto elas, de repente, não estão bem. E aí a gente vê um alto índice de doenças mentais. Então, hoje, os transtornos mentais, hoje, o nível de depressão tem sido muito grande, o nível de transtornos ansiosos tem sido muito grande, não é? O nível de problemas de cardiológicos, também, que antes era bem mais masculino, hoje, a gente vê mulheres infartando. Porque estão sobrecarregadas. O excesso. Então, assim, o grande problema está no teu limite. A gente precisa aprender a respeitar e falar, não, não vou lavar louça, vou sentar aqui e vou assistir TV com vocês. Não, hoje eu estou cansada. Então, assim, essa coisa da super-herói, da super-mulher, peraí, todo carro que anda demais precisa dar uma paradinha na mecânica. E nós também. É isso aí, pense nisso. Tem um discurso do Papa Pio XII, de 1942, né? E ele fez um discurso intitulado A Esposa, o Sol da Família, falando da grandeza da mãe, da esposa no lar e na sociedade. E disse que a família tem o brilho de um sol que lhe é próprio à esposa. Realmente, a esposa e mãe é o sol da família. É o sol por sua generosidade e dedicação, pela disponibilidade constante e pela delicadeza e atenção em relação a tudo quanto possa tornar agradável a vida. É um discurso lindo, né? Tem dois lados que eu gostaria de abordar, né? Primeiro, essa delicadeza mesmo, essa percepção feminina, né, Adri? A mulher tem esse poder, realmente, de tornar tudo melhor. Não, então, e essa passagem foi inspirada aqui do Papa numa passagem da Bíblia, que é toda mulher sabe edifica seu lar. E a mulher que estrutura, a mulher que dá, assim, a gente fala assim, o espírito da casa é totalmente guiado pela esposa. Porque a mulher que se empodera da sua casa, se empodera do seu lar, a casa tem a cara dela, até os cachorros obedecem quem? A mulher em casa. É incrível isso. Mas essa mulher que engrandece, que dá o tom da família, isso seria, acho que é a palavra, né, Nery? Dá o tom. Ela harmoniza tudo. Como quando é uma mulher, eu falei assim, vamos respeitar, nós somos mulheres, nós somos literalmente de lua. Nós temos um ciclo menstrual, que isso a Nery fala melhor do que eu, que tem que ser respeitado. Nós temos oscilações hormonais, nós temos a nossa circuitaria cerebral que oscila quanto a isso. E que nem a Nery disse, nunca a gente teve tanta mulher com TAG, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada no mundo. Hoje, eu pego uma mulher infartando, eu já tive paciente, gente, que infartou na entrada do consultório na época da clínica escola, na época que eu estava me formando. Então, eu falo assim, é complicado, porque é uma mulher que é sobrecarregada, uma mulher que é super cobrada e a gente se cobra às vezes demais. É aquele negócio. Lembra quando nossas avós levantavam de manhã e começavam assim, faz o café, faz a mesada, uma hora dessas assim, elas estavam com o almoço quase pronto. E o almoço, eu lembro minha nona, que ela começava a fazer um almoço às nove e meia da manhã. A gente achava exagero. Hoje, eu faço o almoço em dez, quinze minutos, pela praticidade, até pelas coisinhas vindas sempre picadas, não sei o quê. Mas, assim, veja o quanto essa mulher, sabe, se sobrecarregou. Assume aqui, assuma ali, assume lá. Quanto que esses três turnos que a gente faz da nossa vida, que é nosso trabalho, nossa casa, é cuidar de mercado, é cuidar de filhos, é cuidar de marido, é o cuidado. O quanto isso, às vezes, pesa. E eu fazer isso tudo com uma docilidade. Porque eu falo sempre para minhas pacientes, olha, valida teu sentimento. Que nem a Nery disse, você está cansada? Valida o teu estar cansada. Não é feio estar cansada. Você não é uma derrotada por estar cansada. Você é um ser humano. Não queira dar mais do que o teu potencial consegue. Às vezes, eu pego mulheres que eu falo assim, bonita, vamos para uma nutri. Vamos dar uma olhada como é que está a tua dosagem nutricional, como é que estão as tuas vitaminas, como é que está a tua reposição hormonal. Que sim, gente, a gente, como psicóloga, a gente tem que entender, né, Nery, de tudo um pouquinho e mandá-las para outros profissionais, onde fala assim, a tua bateria está zerada. Que, às vezes, se ocupa com tantas coisas que esquece de si. Exatamente. Você está fazendo sempre tanto pelo outro, pelo outro, pelo outro. E fala assim, e o teu? Quando que o teu carrinho, como diz a Nery, quando que o teu carrinho vai para a manutenção? Às vezes, eu pego minhas pacientes de 30 a 35 anos, eu falo assim, tá, bonita, você ainda não foi para um geriatra? Elas começam a dar risada de mim. Então, eu falei assim, é geriatra mesmo, porque você tem que preparar uma velhice. Como que você vai preparar a sua velhice? É desde agora. A partir dos 25 anos, é comprovado que a gente chega no nosso óbito e começa descendo. 35, 40 anos, gente, é geriatra? Vamos lá, vamos cuidar disso. Vamos cuidar da nossa maquininha aqui. Porque, se você quiser ver seus filhos e seus netos crescerem, ou até seus bisnetos, cuida dessa maquininha aqui. Você só tem uma? Tem que cuidar do físico e do emocional. E a gente citou nesse trecho lindo do Papa, por muito tempo, Nery, também, a religião, a igreja, ela nos impôs um certo controle, né? E definiu qual era o papel dessa mulher. Que a mulher tem que ser bondosa, tem que ser boa mãe, tem que ser caprichosa, tem que ser só qualidades, né? Mas essa mulher também é um ser humano, né? E ela precisa entender e, de repente, fugir um pouquinho desse padrão cultural, porque hoje ela está inserida numa outra situação. Muitas são chefes de família. Muitas têm que fazer tudo o que já fazia antes e acumula funções, porque ela também tem que dar conta desse lar. E o que a gente precisa lembrar? Que, nessa época, a mulher só era dona de casa e mãe. Então, assim, toda essa dedicação, todo esse empenho dessa mulher, nos cuidados, nos afazeres à casa, toda essa atenção, carinho para esse filho, a gente sabe que era tudo... Talvez, eu diria, um pouco mais fácil, por mais que, nessa época, a mulher não tinha tantas informações que nós temos, não é? Hoje, nós temos informações aí no nosso bolso, no nosso lado. É só abrir o aparelho e a gente tem informações do mundo. Então, tudo isso viabiliza. Porém, hoje, essa mulher está no meio de trabalho, né? E uma das coisas, veja assim, que a gente sabe que a mulher diferencia toda essa atenção. Então, a mulher está ali, ela está prestando atenção no filho, mas ela tem aquela visão mais ampla. Ela consegue observar melhor o ambiente. Tudo isso facilita para o desempenho dela, também toda essa sensibilidade da mulher, todo esse lado mais afetivo, carinhoso, que a grande maioria das mulheres tem essa habilidade bem mais desenvolvida do que os homens. Só que tem um detalhe. Muitas vezes, o maridão que está do lado se acomoda. Muitas vezes, a pessoa que está do lado vai deixando para essa mulher, e essa mulher, por ser ativa, por identificar, por perceber a necessidade do filho, da casa, os compromissos, ela vai abrindo os braços e vai sobrecarregando. Espera aí, vamos chamar quem está do teu lado? Espera aí, vamos dar um toque no maridão, no filho? Vamos passar a responsabilidade para eles também te ajudarem, nem de casa? Então, assim, aí é o grande erro, Elis, porque a mulher foi abraçando todos esses compromissos e a gente sabe que a gente dá conta. Só que a gente cansa, a gente fica doente. E o que acontece? A doação demais, o amar demais, vai você errar. As mães erram por amar demais, por proteger demais os filhos. E faz com que os filhos não aprendam a se desenvolver, os cuidados de casa, a organização com os próprios materiais ali, porque essa mãe acaba fazendo. Então, essa mulher está errando também com esse marido que está fazendo com que ele se acomode, com que ele não seja tão participativo. Então, espera aí, você não tem que dar conta de tudo, não. Chama ele para ele sentar, se ele não quer te ajudar enquanto você está preparando a janta, o bife, que ele sente na mesa da cozinha para bater papo contigo, para falar como foi o dia. Olha que gostoso. A gente tem que ensinar muitas vezes. Exato, exato. Mas, muitas vezes, a gente fica esperando. Então, o grande erro, um dos erros da mulher é achar que o outro percebe, que o outro vai adivinhar. O outro não adivinha. É você que tem que chamar, é você que tem que comunicar. Porque, muitas vezes, o fato da mulher não falar, quem se omite, quem se cala, quem está do lado, acho que a pessoa concordou. E, muitas vezes, o marido está lá deitado no sofá, com o celular, com o controle, numa boa. Mas, ele não está vendo isso como maldade. Ele não está fazendo isso para te prejudicar. Muitas vezes, porque ele acha que não tem problema que você dá conta sozinha da janta. Porque você está dando, e não está reclamando. Você está quieta, você não está falando. Então, você percebe que é hora da gente abrir o olho para isso? A gente percebe também uma evolução diferente, não trazendo aqui uma guerra de gêneros, não é a nossa intenção. A gente percebe que os homens evoluem muito nos seus trabalhos, na vida profissional. E a mulher, ela evolui muito no lado humano. A mulher, ela se observa muito, ela reflete, e ela tem uma evolução, assim, enorme. E nós estamos aqui discutindo o quê? O papel da mulher. Como os homens também vão começar a discutir, o papel do homem nessa nova sociedade, na ajuda a essa mulher, a não deixá-la tão sobrecarregada. Então, os homens também precisam refletir a respeito. Vamos falar de um fato aí que gerou uma certa polêmica. Bia Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba, da dupla com o Fernando, causou polêmica nas redes sociais após criticar o simbolismo da capa da revista Vogue Britânica que traz a cantora Rihanna. Observem essa foto. A Rihanna está à frente aí do seu marido, o marido que carrega o filho do casal no colo. E Bia disse, conseguem perceber algo diferente nessa imagem? Perguntou essa influenciadora em uma publicação no Stories do Instagram. Em seguida, a esposa do sertanejo compartilhou mensagens de seguidoras que dizem que a foto da diva pop representa uma suposta inversão de valores. E elaborou, meu marido é autoridade do meu lar. Ele é o sacerdote sim. Sou submissa ao meu marido. Aí, polêmica foi feita, né? Vários comentários. E essa questão da mulher falar que é submissa ao marido, estou aqui com Nery Mariussi e Adri Montini para a gente falar a respeito disso, é causa horror até em algumas outras mulheres, assim como tem mulheres que concordam que esses papéis têm que ser bem definidos e a mulher tem que ser submissa. Agora, tem que avaliar o que cada um entende sobre submissão, né, Adri? De repente, submissa é sobre uma missão de, como você disse, sobre uma missão de estruturar um lar, de estruturar uma família. Por que não os dois podem decidir? Hoje está totalmente harmônico, casais que se comunicam bem, né? É aquilo que a Nery disse antes, né? É aquilo de a pessoa ser parceira, de estar na cozinha e de você verbalizar de um modo assim, ó. Mulherada lá de casa, verbaliza. Sem ofender, sem magoar, sem atingir pontos fracos, sem gritar e sem falar palavrão. Diálogo. Diálogo, gente. Está tão difícil. Eu falo assim, quanto que a gente pega, às vezes, famílias que estão alando juntos, casais de namorados, que a gente faz terapia para namorados também, quando vai casar, para podar as arestas. O quanto é preciso podar as arestas de um casal que eles tenham principalmente respeito em conversar um com o outro? Falando do quê? Do seu sentimento, do quanto eu me sinto com uma fala assim, o quanto que eu me sinto magoada, o quanto eu me sinto ofendida, ou o quanto é aquilo explicando o meu entendimento. Eu não vi nada demais na foto da Rihanna, sabe? Nada, nada, nada. É que se a gente observar revistas de décadas atrás, Adri, existia sempre assim, se fosse um casal, o homem estava em posição mais alta em relação à mulher. A foto clássica. Isso era típico e registrava muito bem a situação da época, né? E agora a gente está numa nova sociedade com a mulher empoderada no mercado de trabalho, trabalhando em todas as áreas que antes eram vistas ou consideradas só para os homens, né? Então isso mudou e essas fotos e essa publicidade mudou também. Inclusive uma montadora de veículos mundial, né? Lançou recentemente uma campanha também com uma mulher de terno, toda linda, e ela chega em casa, ela é numa concessionária, e ela chega em casa, é o marido que está à frente das panelas, e ela apresenteia esse marido com um carro. Isso era impensável há décadas atrás, né, Nerita? E veja, o que a gente precisa identificar? Não tem problema, porque a gente está falando de habilidades, e de repente essa mulher que você cita, né, dessa propaganda da concessionária, veja, de repente é uma mulher mais proativa, mais empreendedora, que tem um trabalho que de repente se sobressai, e não tem problema. A gente está falando de diferenças. O homem tem mais habilidade para algumas coisas, e nós temos mais para outras. E temos que amar nossas habilidades, né? Exato, então tem vezes sim que é o homem que vai na frente, porque ele sabe melhor fazer aquilo, mas tem vezes que sou eu que vou na frente, porque eu tenho mais habilidade para aquele tipo de atividade. Ou tive uma oportunidade para aquilo, e o marido apoiou, né? Exato, e quando a gente fala do empoderamento, a gente está falando, não estamos falando da mulher ser superior ao homem, estamos falando de uma mulher ocupar o lugar dela, que ora ela vai ser mais hábil para alguma coisa, ora mais para outra, e não tem problema nenhum. Então, nós só queremos que a mulher ocupe o espaço dela que há muitos anos ela deixou vazio. É essa a diferença, sabe? Então, quando a gente fala dessa questão de submissão, muitas vezes tem a ver com educação, com modelo familiar, com questões religiosas. O que a gente precisa ver? se aquele papel, aquelas atitudes estão gerando sofrimento para aquela mulher. Se está gerando sofrimento, aí é um problema que precisa ser arrumado, precisa ser consertado. Agora, se a mulher está bem naquela função, naquele papel, gente, não tem problema nenhum. Está tudo bem também. Vamos respeitar, né? Vamos respeitar. Eu comentei em outro programa que as mulheres que servem os pratos da refeição para o seu marido, ou que esperam ele do trabalho com um lanchinho na mesa e se ela quer fazer esse carinho, eu falo, não é uma briga de gênero, não é uma submissão, é amor, gente. Tem amor que está nesse ato, né, Adri? E está tudo bem. Sim, é aquela coisa de eu passar ou o meu marido passar numa conveniência, abastecer o carro e saber que eu gosto daquele bombonzinho e trazer um bombonzinho para mim. Não é a questão do tamanho da coisa, o valor da coisa, mas é o carinho que você tem pelo outro. e esse carinho que a gente em clínica coloca e coloca para a vida também. O quanto é importante você ser validado, o quanto é importante você ser lembrado, Liz. O quanto é importante você saber assim, durante o dia a pessoa pensou em mim e trouxe uma coisinha para mim ou fez um... É aquele cuidado, gente. A gente trabalha tudo e fazer aquele lanchinho, trazer aquela coisa gostosa ou saber que ele gosta daquele café naquele ponto e trazer uma xícara de café enquanto o marido está ali trabalhando em casa e alguma coisa que ele não terminou na hora do trabalho. E o inverso também, o quanto é gostoso daquele marido vir fazer uma xícara de café com leite e trazer para você sabendo que você está terminando o relatório, você está terminando porque acha assim, ah, as bonitas aqui só trabalham no horário comercial. Não, gente, a gente trabalha, sabe, de meia-noite às três às vezes em relatórios, em protocolos, dando finalização, em trabalhos. E o quanto é gostoso você ter um cônjuge que te valida nas mínimas coisas, nos detalhes. Porque eu falo, relacionamentos são feitos de detalhes. O quanto que a gente está olhando aqui para que essa mulher faça o seu detalhe para que eu fale assim, ah, eu vou esperar que ele faça, não sei o quê. Não, não espere. Faça acontecer. De repente, você é a manivela que está sendo necessária nesse momento para salvar seu casamento, estruturar seu casamento, estruturar sua família. Se você não tem um cônjuge, diz sim, seu papel perante sua família. Não é você a grande engrenagem que movimenta a coisa. Então, seja essa engrenagem. E, sabe, mas se abra um pouco para a gentileza do outro. Lembrando que quem educa nossos filhos somos nós. Se você quiser ter filhos cordiais, generosos, amorosos, filhos participativos, eu falo assim, eduque seus filhos para tal. Porque às vezes a gente reclama, ah, esse homem é machista, mas ele foi educado por uma mulher também. Então, olhe para esse lado. E eu falo assim, um beijo para a minha nora que estava de aniversário. ontem, sabe, que também vive me agradecendo pelo filme maravilhoso que eu fiz para ela. Eduquei direitinho, né? Eduquei direitinho. Ai, Airene, vamos valorizar, né, esse papel da mulher no lar. Porque quando a gente tem essa oportunidade de cuidar da nossa casa, da nossa família, do nosso marido, dos nossos filhos, a gente tem uma chance incrível, um momento lindo, né, de poder formar boas pessoas, de formar bom caráter, né? E a gente tem que olhar para isso sem expectativa do outro. Exato. E quando você fala dessa questão ali, você citou do café, né? Então, assim, olha, o fato desse cuidado, né, de preparar uma mesa gostosa, não é? Que de repente, assim, ah, aquele bolo, aquele café naquela temperatura, aquele biscoitinho que eu sei que o meu filho gosta, que o meu marido gosta, é prazeroso para essa mulher. Tem uma amiga que monta, Elaine, Elaine Camargo, beijo para você, ela monta uma mesa linda todo dia. sabe essa mesa posta que a gente coloca, às vezes, num dia de festa, né? Ela faz isso diariamente para a família dela. Eu acho isso lindo demais. Gente, olha o prazer, o prazer, de repente, de ter uma casa arrumada, cheirosa, das pessoas chegarem, ai, que delícia tua casa, ai, que linda, que arrumada, olha essa cama, sabe? Então, veja, gente, a gente está falando de prazer. Quando a gente fala de prazer, cada pessoa tem um tipo de prazer, não é? E se para essa mulher, para essa dona de casa, para essa mulher que realmente encara, né? E administra esse ambiente com esse carinho todo, gente admirável. Porque não é fácil, né? Para pra pensar. Então, assim, não é fácil. Você viu isso ingrato, vamos falar, né? Exato. Porque louça na pia multiplica, você acabou de lavar, você já está fazendo outra coisa, já sujou de novo, você está o tempo inteiro em função. E uma casa dá muito trabalho. Cuidar de filho também dá muito trabalho. sim, exatamente. Então, assim, a gente precisa olhar e valorizar, porque hoje a gente vê, assim, se valoriza, sem dúvida, toda essa mulher que está lá fora com a tripla jornada, trabalhando, tendo sucesso, retorno financeiro, mas a gente não pode esquecer que a nossa base, essa mulher, ela vai voltar para casa daqui a pouco, não é? E se ela não sabe ou não dá conta de fazer esses afazeres, alguma outra mulher está fazendo no lugar dela. e muito bem esse papel, porque se essa mulher está saindo e fazendo o trabalho lá, é porque alguém está cuidando do seu filho e com certeza está cuidando muito bem, senão ela não deixaria o filho, ela não deixaria a alimentação desse filho, da família, nas mãos dessa outra. Então, a gente precisa valorizar o caminho todo, não só aquela que está lá fora, mas aquela que cuida. Todas as mulheres, né? Exato. E cuidar com a sobrecarga, que é o que estamos falando aqui. Adri, existe um movimento inverso agora, das mulheres percebendo que estão sobrecarregadas, percebendo que estão adoecendo, que estão desequilibradas emocionalmente e querendo voltar para esse ambiente, né? Que é a sua casa, ter essa paz de espírito, ter contato com a sua família, porque a gente morre de culpa por tudo, né? Ai, não pude estar com o meu filho, ai, não dei atenção que ele merecia. E esse monte de culpa que quando nasce uma mãe, nasce a culpa junto. Exatamente. Eu falo assim, filho é tatuagem na testa, gente. Então, pensa bem que é para o resto da vida. Eu falo assim, agora que meus filhos já são criados, são adultos e cada um foi para o seu mundo, são independentes, eu falo assim, agora eu estou criando quatro gatos, né? Mas eu olho para eles, 20 anos de vida boa, hein, galera? Então, se atende. Mas, assim, está tudo bem você voltar para a sua casa, sabe? A gente tem que começar a medir. Você é a estrutura da sua casa, você é o capital da sua casa, mas você tem que medir. O quanto, de repente, um esforço para ter, quando a gente começa a ganhar dinheiro, cada vez mais, o quanto, de repente, eu falo assim, não, vamos dar uma diminuída nessa carga de trabalho e vamos dar uma cuidada do outro lado. Eu, lá em casa, tenho uma Marina que me ajuda sempre, que, nossa, Marina, obrigada, beijão. Hoje é o dia dos beijos, né? Eu falo assim, mas e quem não tem? Quem tem que dar conta desse trabalho? Quem olha para o lado inverso? Como você fala assim, é um trabalho meio injusto? É, mas é um trabalho, às vezes, tão prazeroso que nem a sua amiga que vê uma mesa posta. Eu sou aquela do crochê, adoro uma mesa posta com toalhinhas de crochê e frufruzinhos e xiquelinhas e tudo colorido. Gente, eu sou romântica, não adianta, é o meu jeitinho. Mas, assim, tá tudo bem se você gosta das coisas mais práticas, das coisas embaladas, mas olha esse prazer de você fazer um bolinho para a sua família, de você colocar e dessa mulher saber que, às vezes, a conquista dela do salário, X, Y, Z, lá, nossa, dá uma satisfação maravilhosa, mas a satisfação de você ver as pessoas que você ama comendo da sua comida e saboreando aquilo é uma experiência, gente, quem não teve, eu falo, tenha, porque é uma experiência extremamente prazerosa. São as áreas de prazer, são as áreas de envolvimento, são as áreas que você faz vínculo. E eu sempre disse, quais as lembranças que você quer construir nas outras pessoas sobre você? Quem é a pessoa que você quer deixar? Porque a gente é imortal. Onde? Nas nossas lembranças. Que lembranças que você quer deixar? pros seus filhos, pros seus cônjuges, pra sua família, sabe? É aquilo. É as coisas que você fez com carinho pelos outros. É a maionese da Lise, é a torta da Lise, é o arrozinho da Mari, sabe? É todo aquele envolvimento que você tem em torno de uma mesa. São as grandes experiências. Porque eu falo assim, carinho pra nossa cultura italiana, carinho é dado com comida. Quanto de carinho, às vezes, você simboliza naquele tratamento, na comida, como diz a Nery, a casa cheirosa. Beleza, eu posso ter minha casa cheirando alecrim, mas, de repente, eu tenho a minha casa cheirando uma canjica no final de tarde. Meu Deus, tem coisa mais gostosa do mundo. Tudo de bom, né? Daqui a pouco, a gente vai encerrar esse bate-papo falando daí das mulheres que estão em casa e que não estão confortáveis nessa situação. Por quê? Estão esperando uma valorização que, de repente, não recebem ou porque têm um sonho de trabalhar fora e talvez nunca fizeram e isso fica ali dentro, pedindo. Então, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. A psicóloga Adri Montini e Nery Mariusse, psicóloga e sexóloga, participam do nosso Vida Sem Filtro de hoje e a gente está falando do papel, da importância, do papel da mulher no lar. É um grande mito que ronda as mulheres hoje em dia de que ser dona de casa é uma condição infortuna imposta pela vida. Não se sentem confortáveis naquele papel e daí o que elas têm que avaliar? Se elas gostam de estar em casa e por que isso não é legal? Talvez pela expectativa das outras pessoas porque na sociedade atual as mulheres trabalham fora, as mulheres são super mulheres, têm carga dobrada e tem a ver com isso. Acho que é muito importante, né Adri, essas mulheres avaliarem se elas estão felizes e não entenderem isso como uma obrigação. É, de repente é o contexto que ela dá da não validação e própria de um dos serviços eu acho que assim, não diria ingrato, mas um dos serviços mais pesados que existem que é o dona de casa porque é aquela coisa constante o dia inteiro se você quiser terminar de limpar uma casa e começar a limpar lá de novo você vai ver que tem trabalho ali para começar. Mas eu falo assim, o quanto ela assumiu aquela conduta como se, ah, isso que eu tenho para hoje eu não sei o que tá, mas o que ela faria? É uma condição imposta por ela imposta por uma família ou ela imposta por um marido ela nunca se pensou em ir fora mas o que ela faria fora que formação ela teria para aquilo e eu até hoje falo assim, eu conheço muitas quituteiras, por exemplo que fazem marmita fit, não fit marmita de alimentação que fazem de dentro da sua casa e revendem N opções hoje tem para essa mulher e comida é uma coisa que dá muito dinheiro eu falo que de repente se ela se fizesse uma formação para fazer isso e o que ela faria? É a grande pergunta e ela faria por ela ou faria pelo outro? E o que impede que ela recomece a trabalhar hoje? Quantos anos? Será que ela está disposta a pegar uma jornada dupla? É todas as perguntas que a gente tem que fazer para essa mulher que está lá em casa insatisfeita e olhar que de repente ela está em uma condição até mais privilegiada do que a nossa que ela pode como diz a Nery ela pode de repente tentar deitar e dar uma descansadinha só ela se merecer e ela se permitir que o grande fato que às vezes eu faço terapia com mulheres que são donas de casa eu falo assim tá, mas quem está te dando ordem? É você mesma? Quem está se cobrando? É você mesma? Porque é aquela da expectativa do papel da mulher você está criando uma super mulher você está criando uma mulher que tem que ter várias potencialidades e não é assim você cansa e assuma o período que você cansa que você vai assistir uma sessão da tarde vai assistir um programa da tarde e está tudo bem permita-se às vezes a dar uma descansada dar uma repousada você não é escrava de um lar você é dona de casa quem é dona faz o seu horário lembra disso muito bem Nery o que você acha sobre isso e é claro se a mulher tem o sonho de trabalhar fora olhar para as suas habilidades como a Adri falou agora quando nem é essa questão não eu não quero gosto de ficar na minha casa mas às vezes fica muito olhando para o que os outros acham e acaba não sentindo prazer com algo que ela gosta eu acho que uma das coisas principais é ela identificar no que ela é boa primeira coisa no que você é boa para você que está aí nos acompanhando para para pensar no que você é boa no que realmente você sabe que você faz bem feito primeira coisa eu tenho que identificar essa habilidade a partir do momento que eu identifico eu preciso valorizar não é? se é realmente esses cuidados familiares ok vamos valorizar se de repente vem essa insatisfação com esse trabalho ah porque eu lavo todo dia tem que lavar louça e não ganho dinheiro com isso quer dizer que outra habilidade você tem que de repente você possa ganhar não é? a Adri citou aí a questão da marmita tem muitas mulheres aí fazendo vários tipos de atividades ganhando dinheiro trabalhando dentro de casa hoje a gente trabalha muito a questão da mulher do agro não é? que são mulheres de agricultores que a vida toda ficou cuidando da casa não é? e que hoje ela está vendo que sim ela pode ganhar dinheiro de repente ela pode ajudar o marido nas próprias atividades agrícolas de repente ela pode plantar vender coisas ali uma planta de repente uma verdura produzir algumas coisas é importante saber que ela pode exato primeiro ela precisa identificar no que ela é boa e depois é ela a primeira que tem que valorizar isso porque se nem ela valoriza a atividade dela como que o outro vai valorizar? então esse amor precisa começar daqui sou eu que preciso então a partir do momento que há esse autoconhecimento sem dúvida é hora de estruturar e você dá conta sim a gente dá conta não é? para conquistar então terão pessoas às vezes falando de repente sim e não tem como a gente controlar a opinião do outro não é? e até porque o outro estava acostumado com você dentro de casa com você fazendo as atividades que eram deles e a partir do momento que você deixa a atividade para o outro claro que virão críticas porque vão querer o que? que você entregue na mão pronto a mesa sempre arrumada a casa sempre arrumada e de repente você com outra atividade você não vai dar conta e não tem problema então acho que a chave é identificar a sua habilidade valorizar e sem dúvida colocar um limite no teu limite colocar um limite para o outro te respeitar isso é fundamental e a gente sim vai conseguir se ser bem mais feliz eu acho importante também gostaria que vocês para finalizar falassem sobre isso que essa mulher que está dentro de casa e vou falar que eu adoraria estar dentro de casa vocês sabem na minha trajetória me desliguei duas a três vezes com meus filhos pequenos para eu ter esse tempo com eles em casa então eu valorizo eu trabalho porque eu preciso se eu pudesse eu estaria fazendo receitinhas fazendo tricô crochê que eu amo amo artes manuais eu estaria em casa sem problema algum porque eu acho lindo e uma delícia poder cuidar da minha casa e dos meus filhos mas por que eu estou falando isso mesmo você em casa fazendo tudo isso que é super importante você não pode parar de estudar ou de buscar porque as configurações ao longo da vida vão mudando e pode chegar um momento que você precise por alguma necessidade ou mudança na configuração num casamento numa separação buscar esse mercado de trabalho então invista em você também eu acho que era isso que eu queria falar né Adri para a gente finalizar aqui não eu acho essa sua fala linda linda maravilhosa para quem está lá em casa que admira a Liz essa profissional maravilhosa que fez anos de carreira no telejornalismo é lindo olhar até emociona porque assim fala assim eu queria estar em casa eu trabalho porque preciso para a mulher lá de casa fala assim olha como o seu lugar é admirado para uma pessoa que você admira que você acha tão importante que está aqui na TV todo dia é isso que precisa olhar para o seu e validar fala assim se você está num lugar de valor que você está num lugar de destaque de repente fala assim enquanto você está cobiçando estar aqui do outro lado eu estou aqui cobiçando estar aí aonde você está sabe é esse olhar que a gente às vezes não valoriza não valoriza o quanto que uma mulher eu também eu comecei a minha carreira tarde porque eu fui criar minhas crianças então eu falei assim eu dei educação eu dei estrutura para a minha criança para eles serem seres humanos porque naquele momento da minha vida eu podia sabe depois eu fui atrás dos meus sonhos nunca é tarde para a gente ir atrás dos sonhos da gente mas como diz a Nery vai atrás dos sonhos que você valida que você acha importantes que são importantes para vocês e sempre gente está em casa faz um curso de língua faz um se especializa não é porque você está em casa hoje a gente tem é é tudo e a ad vai se especializa vai buscar vai buscar não é desculpa porque tem casa acabou nosso tempo gente rede social Adri Montini Adri Montini arroba Adri Montini no Instagram gente eu estou lá Nery muito obrigada pela presença aqui redes sociais Nery é sempre um prazer retornar as pessoas podem seguir Nery Mariusse também vai ser um prazer enorme tê-los lá e vamos sem dúvida vou estar respondendo aí as suas dúvidas as suas curiosidades obrigada a todos vocês que acompanharam o Tarouba Cidade de hoje beijo para essas mulheres maravilhosas que cuidam das suas casas dos seus filhos dos seus maridos dos seus lares entendam a importância desse papel que é muito especial está chegando agora o Jornal Tarouba primeira edição até amanhã Tchau